Esse cara sentado no carro é um comediante chamado Nazar Mohamed. E virou uma celebridade no Afeganistão fazendo vídeos no Tik Tok, tirando sarro de muitas coisas, até mesmo do Talibã. As duas outras pessoas são soldados do Talibã que tinham acabado de prender o comediante. Apesar da situação assustadora, Nazar não se intimida e ainda continua tirando o barato dos caras, mesmo sabendo o que vai acontecer com ele. Esse foi o último vídeo do Nazar. Minutos depois, ele foi brutalmente assassinado pelo Talibã. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari e nas últimas semanas você deve ter visto imagens mostrando milhares de pessoas desesperadas tentando fugir às pressas do Afeganistão, que agora foi tomado pelo grupo fundamentalista Talibã. Afinal, quem é o Talibã? E por que as pessoas estão com tanto medo de ficar no Afeganistão? Bem, hoje com a ajuda de dois especialistas eu vou tentar explicar de uma forma simples o que aconteceu e o que ainda está rolando no Afeganistão. E antes de começar eu já queria pedir pra você deixar o seu like aqui porque me ajuda demais. E galera, não esqueçam também de se inscrever aqui embaixo, tem um botão de se inscrever. Não se esquece, se inscreve porque a maioria das pessoas que assistem o Nostalgia não estão inscritas no canal. Então sempre que você assistir, verifica aí embaixo se está inscrito, se não está, clica pra se inscrever, pra você receber sempre que sair um vídeo novo, vai me ajudar demais. Faça parte dessa comunidade maravilhosa. E você também pode se tornar um membro aqui do canal pra assistir os vídeos antes de todo mundo, além de ganhar vários outros benefícios exclusivos pra você que é membro. Inclusive, muito obrigado aos membros Super Saiyajin 3 pelo apoio aqui no canal. Esses são os nomes dessas pessoas maravilhosas que ajudam o canal se tornando membro Super Saiyajin 3. Quer aparecer com o seu nome aqui? Se torna um membro Super Saiyajin 3, é muito simples. Outra forma também de me ajudar é comprando as camisetas do canal Nostalgia, tem várias estampas muito legais. Você pode conferir diretamente se você está vendo aqui no YouTube, tem uns produtinhos ali com várias estampas. Confere lá, ache uma que você ache legal e compre pra me ajudar também dessa forma, tá bom? É isso, já deu seu like, já se inscreveu aqui no canal, então vamos agora para o vídeo. Primeiro precisamos entender quem é o Talibã. Bem, na época da Guerra Fria, quando os americanos e soviéticos disputavam quem tinha mais influência no planeta, o reino do Afeganistão era próximo dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Mas em 1973, um golpe de Estado transformou o país numa república mais alinhada com a União Soviética. Só que esse governo, aos poucos, foi se afastando dos soviéticos, até ser derrubado em 1978 por um golpe do Partido Comunista. Ou seja, na década de 70, o país viveu uma instabilidade política enorme. Uma hora, os soviéticos se cansaram disso e, em 1979, invadiram o Afeganistão para tentar controlar as coisas. Eles passaram uma década apanhando de guerrilheiros islâmicos radicais, conhecidos como Mujahidin, que eram apoiados por países como Paquistão, Arábia Saudita, Irã e China, e recebiam armas de treinamento sabe de quem? Dos Estados Unidos da América. E em 1989, o ano que eu nasci, quando a União Soviética tirou suas tropas do país, o Afeganistão mergulhou de vez numa guerra civil, com vários grupos lutando entre si. E foi aí que alguns daqueles guerrilheiros Mujahidin, especialmente aqueles que ficavam perto da fronteira com o Paquistão, formaram uma milícia chamada Talibã. Esses caras, que na maioria eram Pachutuns, o maior grupo étnico dessa região e do país, nominaram mais ou menos 75% do território do Afeganistão. E em 1996, criaram um governo calcado numa visão totalmente opressiva e radical das leis islâmicas. Eu ainda vou falar com mais detalhes como é um governo do Talibã. O que importa, por enquanto, é saber que esse cenário só começou a mudar em 2001, quando rolou um negócio que você já deve ter ouvido falar. Sim, os ataques de 11 de setembro. Opa, opa, opa! Aí você deve estar errado, Castelho. Você já fez um vídeo aqui no canal sobre a história do 11 de setembro, e lá você diz que quem fez isso não foi o Talibã, e sim a Al-Qaeda, né? E o Osama Bin Laden. Como agora você fala que foi o Talibã? Que negócio é esse? Sim, quem organizou esse ataque foi a organização terrorista Al-Qaeda, e não o Talibã. Mas lembra que depois desse atentado, o Bin Laden se escondeu em algum canto e se tornou o homem mais procurado do mundo? Apesar de ter nascido na Arábia Saudita, o Bin Laden era muito respeitado no Afeganistão, porque tinha ajudado na luta contra o soviético nos anos 80. E o Talibã já tinha dado suporte e abrigo a vários integrantes da Al-Qaeda. Então eles estavam ali, lado a lado. Foi assim que começou a chamada Guerra ao Terror, declarada pelo presidente George W. Bush em 2001. E ela nunca teve um único alvo. Porque os americanos colocaram na sua mira o maior número possível de grupos islâmicos radicais, que eles enxergavam como os grandes inimigos da América. E um deles, claro, era o Talibã. Assim, os Estados Unidos, junto com seus aliados, invadiram o Afeganistão e tiraram o Talibã do poder. Aí ajudaram a estabelecer um novo governo, que era apoiado por eles e pelas potências europeias. Mesmo removendo o Talibã do governo, os americanos sabiam que não podiam voltar para casa sem um troféu para exibir para o resto do mundo. E é claro que eu estou falando do Bin Laden. Vivo ou morto? Isso só aconteceu em 2011, quando ele finalmente foi morto no Paquistão em uma operação noturna que rolou com o presidente Barack Obama nos Estados Unidos, acompanhando tudo em tempo real. E beleza, a morte dele teve um valor simbólico muito grande para os Estados Unidos e colocou uma espécie de ponto final na caçada aos envolvidos nos ataques de 11 de setembro. Mas a gente não pode nunca esquecer que o objetivo da guerra ao terror não era apenas matar o Bin Laden, mas sim acabar de vez com o terrorismo dos grupos mais radicais contra os Estados Unidos. O problema é que ocupar o Afeganistão não fez nada disso. O Talibã perdeu o poder depois da invasão americana, sim. Mas os caras ainda estavam lá e faziam questão de mostrar isso o tempo todo, normalmente com ataques terroristas contra a presença dos Estados Unidos. Aliás, em agosto de 2011, eles mataram 30 soldados americanos depois de derrubar o helicóptero operado pela mesma equipe militar que tinha assassinado o Bin Laden 3 meses antes. Então, basicamente, depois de 10 anos de guerra, os Estados Unidos não tinham conseguido nada muito concreto, a não ser criar um governo que atuava como uma marionete deles. Aliás, esse governo era extremamente corrupto, mas claro que os americanos fingiam que isso não era problema deles. Ah, deixa pra lá, deixa que os caras se viram lá. Mas o ponto é que, na prática, o Afeganistão continuava um território instável e até mesmo hostil à presença americana. Quanto mais os Estados Unidos interferiam no país, mais a população pegava a bronca dos caras. Uma consequência disso foi o surgimento de novos grupos terroristas, como o Estado Islâmico K, que é um braço do famoso Estado Islâmico, né? E surgiu na mesma região do Talibã, como uma resposta, adivinhe só, morte do Bin Laden. Não demorou muito para ficar claro que os Estados Unidos estavam numa sinuca, levando em conta também que o exército americano gastava uma fortuna com a ocupação do país. Assim, em 2014, o presidente Barack Obama anunciou que as operações de combate estavam encerradas e que os soldados iriam finalmente voltar para casa. Mas, como a situação no Afeganistão não ficava estável o suficiente, isso nunca começava a acontecer de verdade. Porém, no governo do Donald Trump, rolou algo que parecia impossível, um acordo entre Estados Unidos e Talibã. Nesse tratado que vinha sendo costurado desde o governo Obama, mas foi assinado só em 2020, os americanos iriam desocupar o Afeganistão e o Talibã iria proibir terrorismo nas regiões que eles controlavam. Um ponto central do acordo foi a promessa do Talibã de não atacar as tropas estrangeiras durante o processo de retirada. Tipo, pode ir embora que eu não vou te pegar pelas costas, eu prometo. E o Talibã também prometeu conversar com o governo afegão sobre uma divisão de poder no país. O problema é que essas conversas entre o Talibã e o governo afegão para decidir quem mandaria em qual região não fizeram muito progresso. Mas diplomacia é um lance complicado mesmo, né? Poxa, tem negociações, exigências, concessões... Ah, vou falar sério, com certeza os caras eventualmente iam se entender, ia ficar tudo bem, tudo na paz, não é verdade? Quem certamente pensava assim é o Joe Biden, o atual presidente americano. Ele seguiu com o acordo e agora, no último mês de maio, os americanos finalmente começaram a deixar o Afeganistão. E aí, dois minutos depois, o Talibã assumiu o controle de várias regiões do país e não parou mais. Durante três meses tivemos de um lado as tropas americanas e seus aliados abandonando o Afeganistão e, do outro, o Talibã atacando e assumindo o controle de novos territórios que o exército afegão não conseguia proteger sozinho. E o governo americano ali, fingindo que uma guerra de 20 anos tinha chegado ao fim e que estava tudo certo. O resultado é que, em agosto, o Talibã cercou a capital, Cabu, e o exército afegão nem sequer tentou peitar os caras. O presidente se enfiou num avião para os Emirados Árabes, o governo implodiu e pronto. O Talibã volta novamente ao poder. Na primeira vez, na década de 90, eles conquistaram o país em dois anos. Dessa vez, isso rolou em apenas três meses. E agora nós podemos olhar um pouco para o primeiro governo do Talibã para entender por que ninguém quer ficar no Afeganistão com esses caras no controle. Isso acontece porque, nos anos 90, o Talibã transformou o país num verdadeiro inferno. Pessoas que seguiam outras religiões ou até mesmo correntes do islamismo diferentes daquela que o Talibã acreditava eram caçadas implacavelmente. E qualquer afegão que criticasse o Talibã era chicoteado, mutilado ou até mesmo executado no meio da rua. Repressão era tão grande que até atividades de lazer, como jogar xadrez ou futebol, eram proibidas. Cinema, música, televisão, nada disso existe sob o domínio do Talibã. Porque nada disso é permitido sem controle. As mulheres, então, foram muito perseguidas. No primeiro regime do Talibã, elas eram vistas como seres humanos de segunda classe, apenas com as funções de cuidar de casa e gerar filhos. Então elas não podiam estudar nem trabalhar. Aliás, elas não podiam sequer sair de casa sem ter um homem da família andando do seu lado. Olha que coisa bizarra de absurdo. E uma mulher que fosse apontada como adúltera era simplesmente apedrejada até a morte. Sim, você entendeu direito. Apedrejada até a morte. Mas agora temos um novo Talibã, um novo governo, né? Então, dessa vez, o Talibã afirmou que esse novo governo seria mais moderno, respeitando os direitos individuais. Mas isso é muito difícil de acreditar, porque o grupo já anunciou que as normas do novo regime vão continuar sendo baseadas na visão radical que eles têm da Sharia, a lei islâmica, e que o país vai passar longe de ser uma democracia. Eles, inclusive, já mudaram o nome do país para Emirado Islâmico do Afeganistão, exatamente como rolou em 1996. Isso nos leva aos Estados Unidos. Pensando um pouco em política internacional, essa foi uma das maiores derrotas da história americana. Porque, por mais que o Joe Biden diga o contrário, a ideia era, sim, levar a democracia ocidental para o povo afegão. E deu tudo errado. Aliás, eles gastaram 2 trilhões de dólares e ocuparam o Afeganistão durante 20 anos, por fim das contas, devolveram o país exatamente para os caras que eles tiraram do poder. Então, eles basicamente queimaram 2 trilhões de dólares e acabaram diretamente com a vida de cerca de 240 mil pessoas. Olha só que operação de sucesso. E não adianta o Biden falar, como ele falou, que o objetivo de tudo era caçar o Bin Laden e seus parceiros e que essa missão foi cumprida. Ninguém compra isso. Porque os Estados Unidos foram claramente feitos de bobo na frente do mundo inteiro. Claro, isso tudo deixou os americanos numa situação extremamente delicada. Porque o prazo limite para as tropas americanas saírem do Afeganistão era até dia 31 de agosto. E o Talibã anunciou que, depois disso, ninguém mais sairia do país. Pode ser estrangeiro, pode ser afegão, vai ficar todo mundo aqui dentro. Por isso que muita gente correu para o aeroporto de Cabu para tentar fugir de lá. As imagens são impressionantes. Filas enormes de carros indo para o aeroporto e aviões completamente lotados, com pessoas chegando ao ponto de se agarrar no trem de pouso e nas asas dos aviões. Imagine o desespero dessas pessoas. E poucos dias depois que essas cenas ganharam o mundo, aconteceu um atentado nesse mesmo aeroporto de Cabu. Quase 200 pessoas morreram por causa de um homem-bomba, incluindo 13 soldados americanos. O maior número de baixas militares dos Estados Unidos desde a derrubada daquele helicóptero em 2011, que eu falei mais cedo. E quem assumiu o atentado foi o grupo que eu citei no início, o Estado Islâmico K, que evidentemente é contra os Estados Unidos, mas também é inimigo do Talibã, por diferenças ideológicas e também pela disputa de poder na região. Olha só que salada. Os Estados Unidos responderam executando um ataque com um drone contra esses caras. uma ação que inclusive matou civis que nada tinham a ver com isso. Ou seja, o processo de retirada das pessoas do país foi extremamente confuso e perigoso. Mas, felizmente, ao contrário do que muita gente acreditava, os Estados Unidos conseguiram evacuar as últimas pessoas do Afeganistão em 30 de agosto, um dia antes do prazo acabar. Assim, uma guerra que durou 20 anos finalmente chegou ao fim. O último avião com cidadãos americanos decolou do aeroporto enquanto os soldados do Talibã celebravam tudo dando tiros para o alto. Agora, temos outras questões que precisam ser olhadas com muito cuidado. Uma delas gira em torno das pessoas que conseguiram deixar o país. O G7 precisa liderar o debate sobre como as nações vão lidar com milhares de imigrantes que conseguiram sair do Afeganistão, num problema muito parecido com o que rolou com a guerra civil na Síria. E um outro ponto importante é como cada país irá se relacionar com o Afeganistão comandado pelo Talibã. O primeiro governo deles foi quase um párea, reconhecido apenas por Paquistão, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Mas o planeta mudou. E agora, gigantes como a China e Rússia podem até mesmo dialogar com o Talibã porque sabem que isso vai aumentar sua influência na Ásia Central e no Oriente Médio. Só que no meio dessa discussão, não estão só países, crenças ou governos. Existem pessoas, homens, mulheres, crianças e idosos. Existem famílias que gostariam apenas de viver em paz e são obrigadas a conviver com soldados, guerrilheiros e uma violência insana há pelo menos 40 anos. E agora, essas pessoas serão obrigadas a mais uma vez viver sobre as leis do Talibã, um grupo extremista religioso que não admite o menor tipo de liberdade e não vê problema nenhum em usar violência e mortes para impor a sua visão de mundo. Inclusive, no último dia 27 de agosto, tivemos uma amostra do que irá acontecer com a imprensa de lá. Vocês estão vendo o apresentador Akdust conversando com o comandante do Talibã sobre as promessas de paz que os talibãs fizeram, enquanto é encarado por sete homens fortemente armados que o observam calados. E é em nome dessas pessoas que a gente precisa torcer para que a situação se resolva o mais rápido possível. E claro, sem esquecer também daqueles que conseguiram fugir dali, mas que agora se encontram sem um lar em outro país, tendo que reconstruir suas vidas do zero. Pessoal, esse foi o vídeo explicando o que está acontecendo no Afeganistão de uma forma simples. É claro que ainda existem vários deslumbramentos dessa história, mas esse foi só um resumo mais simples para você poder ir atrás e se aprofundar por conta própria. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que não estão entendendo direito essa história. Mande no WhatsApp, no Facebook, todos os lugares. Não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever aqui no canal. Muita gente não está inscrita, checa aí se você está inscrito e calma, não vá embora porque você pode primeiro me seguir lá no Instagram, o Bafê Castanhari, meu Instagram está lá. Siga lá para nós conversarmos mais intimamente e não vá embora. Clique aqui para assistir o nosso último documentário sobre Nikola Tesla, o inventor mais injustiçado da história ou clique aqui para ver o Nostalgia Animado sobre o que aconteceria se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra. Também está muito legal. Clique em um desses vídeos. Obrigado pela sua audiência. Um beijo no seu coração. Tchau!